...apertando para a gente poder ouvir o legal, também faço minhas palavras da professora Emilda e a gente precisa justamente estar assim, desprendidos, né? A gente precisa falar muito dos problemas, porque quando a gente fala dos problemas, a gente traz o problema à tona, ajuda a gente a enxergar como é que vamos buscar soluções. Então, eu gostaria, pensando nessa perspectiva, justamente de colocar algumas provocações. Uma delas, os livros. Eu tenho visto, eu tenho acompanhado uma criança de 9 anos, e tenho visto, assim, os livros que é uma realidade. Eu não fico tentando imaginar como é que os professores trabalham nas escolas com a realidade dos meninos da Senhora Vitória do Vilela, com aquele livro que eu estou vendo, que é o livro que está sendo usado. Não sei como é que eu estou vendo, de fato, essa escolha. Outra questão, foi usada muito ali no plural, a questão da existência das creches. Eu gostaria de saber quais e onde, né, são as creches, e se ali quando eu falo a creche, é porque não é só o creche público, se tem alguma outra, tido com o DNA, onde põe quais quantas são as públicas. Outra questão, os números que foram apresentados ali em relação a funcionários da educação em folha, se já está sendo considerada a questão do número de funcionários que entraram no pedido do PDV. E alguns até que já se afastaram do ponto do PDV. Se aquele número está considerando já esse afastamento, ou ainda é na totalidade, se considerar esse afastamento. A questão dos ônibus. A gente tem ouvido bastante que os ônibus que estão em vigor no contrato, não os avarelinhos, têm tido uma grande dificuldade. Eu sei que tem estradas, e aí, porque a minha decessora falou, faz muito sentido, tem estradas e nem um ônibus vai conseguir acessar. Mas tem muitas estradas e um ônibus apropriado para a estrada rural vai conseguir trafegar. Então, no início da gestão foi mostrado que estava fazendo a recuperação dos ônibus e à medida que é recuperado, ia tirando-os do contrato. Como está isso? Quantos têm ainda do contrato e dos próprios do caminho da escola? E como está, no geral, essa questão dos ônibus? Como o meu tempo já passou, aí fica realmente o apelo. Para a gente conseguir fazer um debate, são muitos questionamentos, muita discussão, e esse momento é importante. Todos a gente estão de parabéns por estar aqui nesse momento. Mas para a gente conseguir, de fato, fazer um debate.